Olá, Revere! A cidade, juntamente com o Fundo Especial de Habitação Acessível, realizará um sorteio de preferência para veteranos para dois condomínios acessíveis na 133 Salem Street, Revere. Os veteranos podem se candidatar de dia 23 de agosto a 13 de setembro de 2024. O sorteio está marcado para o dia 18 de setembro, às seis horas da tarde, na Câmara Municipal de Revere. Se menos de dois veteranos elegíveis se candidatarem, os candidatos anteriores poderão ser considerados. Os candidatos devem se qualificar para um financiamento de acordo com alguns bancos e financiadoras, fornecer uma entrada de 3% ou se qualificar para assistência para pagamentos da entrada, cobrir os custos de fechamento e concluir o treinamento de propriedade de casa. Para se candidatar ou saber mais sobre as unidades, visite o site no panfleto e obtenha uma aplicação no Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Comunitário de Revere. Você também pode ligar para 781-286-8181 e contactar Joe Graveles através do e-mail no folheto. Isso é tudo por essa semana. Sintonize na semana que vem para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade e até a próxima.